Olá, segue uma demonstração do mini repetidor celular aqui para sistemas GSM, 3G, etc. Um mini repetidor celular de alto ganho, 60 dBm, compacto, é um kit completo já, já vem com antena externa, antena interna, o equipamento repetidor, suporte de fixação para paredes externas, o kit da fixação da antena e uma fonte bivolt, você pode ligar 110, 220 sem ficar se preocupando aí, ou ligar no 110 e ficar sem preocupação com oscilação de tensão, né? Já que a fonte responde a 220 volts. E a qualidade, ó, ele melhora o sistema celular, permite você usar uma máquina de cartão de crédito ou débito, se for via sistemas celulares, GPRS, ou por dados mesmo, aqui acompanha o manual, né? Vamos fazer a demonstração aqui, ó, que é um outro produto, né? Aí ele já está ligado aqui, ó, tem uma anteninha interna, tem um cabo para ligar a antena externa, né? Que aqui o nosso está pendurado na parede ali fora, perto da janela, uma fonte bivolt compacta, energizada, e o sistema celular, ó, se a gente observar aqui, ó, a barrinha está cheinha do celular. Aqui na minha região, aqui, não tem sinal indoor aqui do sistema celular. Eu vou desligar aqui o amplificador, ó, vamos observar aqui, ó, está energizado, eu vou desconectar da tomada, opa, só entre o modo de proteção de tela aqui. As barrinhas, ele vai começar a fazer a amostra, tá vendo? Está desligado o amplificador. Ele começa a fazer uma amostra de sinal bom com sinal ruim, sinal bom com sinal ruim, ó, o nível gráfico aqui já está despencando, ó, não sei se você observar aqui, ó, menos 77 dBm, menos 81 dBm, o gráfico aqui embaixo. Menos 93 dBm, menos 97 dBm, até chegar a piso de ruído. Está vendo? Já despencou, e as barrinhas também, ó. Se a gente colocar aqui em modo analógico, observar, ó, que as barrinhas já despencaram bem aqui, gente, ó. Esse dá para observar direitinho aí. Então, agora eu vou energizar novamente, ó. Está desligado, eu vou conectar na tomada aqui, ó. Ó, já energizou lá. Vamos prestar atenção no leitor aqui, ó, no medidor analógico. Está subindo, ó, subindo. Ele vai bater até em torno de uns menos 65 dBm, menos 60, ó. Menos 69 dBm agora. Vou passar para o modo gráfico aqui agora. Não, é uma barrinha cheinha. Olha o gráfico aqui embaixo, ele deu um pico quando eu desliguei, um pico negativo. Agora eu já estou em nível máximo lá em cima, lá. E com isso, gente, ele permite, né, você fazer uma chamada telefônica, receber uma chamada telefônica com qualidade, acessar a internet do seu terminal móvel, celular permitir você virar um gerador de Wi-Fi, também vai permitir usar máquinas de débito, crédito. É ideal para shoppings, fazendas, sítios, locais mesmo na cidade onde a operadora não prover um bom sinal, uma boa cobertura, tá, gente? É isso aí. Muito obrigado pela atenção aí. Um abraço. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.